Esta escola da rede privada de ensino infantil e fundamental em Parauapebas incluiu o empreendedorismo na grade curricular da instituição e o resultado é surpreendente. O empreendedorismo é trabalhado nas turmas desde o maternal, são os alunos de 3 anos, até os alunos de 9º ano. As aulas são trabalhadas de acordo com a série e a idade de cada aluno. Temos também material didático e fazemos a adequação deste conteúdo de acordo com a necessidade do aluno, de acordo com a idade, fazemos isso no planejamento coletivo. Durante as aulas, os estudantes aprendem a calcular preço de venda e fazer divulgação do produto. Então eles aprendem que o empreendedor tem que ter garra, tem que ter coragem, iniciativa, atitudes de respeito humano. E no projeto eles vão desenvolver a técnica de confeccionar bijuterias. No final do projeto, a gente tem a culminância, onde eles pegam tudo aquilo que eles trabalharam, as bijuterias, e vão vender. De acordo com a professora Ilde Paula, os alunos são bem participativos e interessados no empreendedorismo. E eles recebem com muita ansiedade, eles ficam ansiosos porque eles já veem que eles vão fazer algo, então eles querem muito colocar em prática. Aqui são alunos do segundo ano. Dentro da sala de aula, eles aprendem como ser um empreendedor. Todas as técnicas e teorias aprendidas aqui serão expostas na feira do pequeno empreendedor aqui da escola. Os alunos da professora Ilde trabalham na produção de bijuterias e começam a dar os primeiros passos na criação dos produtos. Essa pulseira foi confeccionada no ano passado dos alunos antigos da Tia Ilde Paula. Então aqui a gente não tem que desistir, tem que realizar seus sonhos e seguir o caminho para esses sonhos se realizarem. Sofia já está preparada para vender as bijuterias. Ela garante conquistar o cliente no dia da feira do colégio. Eu estou querendo que os que gostarem das bijuterias comprem e os que não gostarem eu vou fazer propaganda e se eles gostarem eu vou vender para eles.